A CIDADE NO BRASIL Busco na voz das estrelas Os olhos da minha amada No meu cancho coração Me poncho de soledade Arrastar as pães de cuero Na outra casa, na santa vez Onde o rei porta aberta Cheio de boas divinas Está vazio com tua excelência Por isso é mais triste Onde o rei porta aberta Cheio de boas divinas Está vazio com tua excelência Por isso é mais triste ainda Onde o rei porta aberta Cheio de boas divinas Entropelhadas de amores Gravadas nos alamados Com as tramas dos corredores Por isso é mais triste Se os junhos trazem as dias Mesmo em clima de verão Tua ausência da saudade O meu cancho coração O meu cancho coração É o cancho de cuero Onde o rei porta aberta Onde o rei porta aberta E cheio de boas divinas Está vazio com tua ausência Polícia mais triste Polícia mais triste ainda Polícia mais triste ainda Talvez, um dia tu volte Para salvar o meu norte Trazendo o verão em junho Com outono em arremate Quando chegar meu inferno Não estarei mais sozinho E os rios que foquem em mim Transformarão de carinho Meu anjo de cor na terra Cheio de boas unidas Estava sentindo ausência Polícia é mais triste O anjo de porta aberta Cheio de boas unidas Estava sentindo ausência Polícia é mais triste Ainda O anjo de risco da terra 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 O anjo de risco da terra